Posso chamar o conjunto dos itens 40 a 78, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da Norma Organização Nacional nº 18, revisado pela Resolução Normativa nº 468-2011. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, fundamentação e voto, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 4 de abril. Bom, inicialmente gostaria de perguntar se algum dos diretores gostaria de solicitar algum destaque nesse conjunto de itens que vai do 40 ao 78, para que seja deliberado em separado. Eu queria sim pedir destaque, só estou aqui tentando achar qual. É um que diz respeito a uma decisão. 66. 66. Então, esse eu pediria destaque. Não, não é M&M? É. É? Irmãos. Hein? Irmãos Fouca, né? É, é esse. Só estou com uma pauta aqui que não está conferindo. Mas é isso, gostaria de pedir destaque. Será que foi por causa do nome da empresa? É, eu gostei do nome. Queria ouvir a pronúncia do nome. Mais alguma? Bom, então, é só isso. Então, submeto à aprovação os itens 40 a 78, com exceção do item 66, que foi solicitado no destaque. Voto pela aprovação. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todos os itens, então ficou aprovado. Você não deu nem chance de eu votar. Não, tudo bem. Mas está inteiro. Voto também em todos os processos. Pessoal do Centro Democrático, agora eu cortei o meu voto. É a regra do destaque, o cara não vota. É, mas quem destacou, tem que pagar uma pena, né? Também acompanho os relatores em todos os votos. Ficam aprovados em todos os itens do item 40 a 78, com exceção do item 66, de acordo com as propostas de voto colocadas na nossa página na internet durante a última...